Olá, hoje é quarta-feira, 23 de maio de 2018. A gente começa agora a nossa edição da tarde do TJ Regional, atualizando o seu dia a dia com as principais informações de Tucuruí e da nossa região. Saiba agora quais são os destaques de hoje. Acadêmicos do curso de Educação Física da UEPA desenvolvem mais uma edição do projeto Brinquedoteca. Rede Celpa promove semana de renegociação e parcelamento de dívidas. Vamos também falar a respeito da prisão de homens armados acusados de suposto envolvimento com tráfico de drogas em Tucuruí e Breu Branco. E mais um caminhão tomba na BR-422 devido às más condições da rodovia. É o que você vai ficar sabendo agora. Obrigado pelo carinho da sua audiência e vamos que vamos. TJ Regional da Tarde já está no ar. E nesta quarta-feira a gente quer agradecer você, meu amigão, você, minha amiguinha, nessa hora do almoço. Hum, estou sentindo o cheirinho deste mapará assado aí com aquele açaizinho delicioso. Uau, essa hora falar de comida, hein? Não é brinquedo não. Daqui a pouco a gente está junto também aí com a família. Agradecer você de Tucuruí e de Breu Branco. Alô também para os nossos queridos patrocinadores. E agora é hora da gente já começar falando também das notícias policiais. O banditismo, a bandidagem está cada vez mais ousada. Agora virou moda troca de tiro com a polícia, né? Por volta da madrugada, início da madrugada, melhor dizendo, lá pela meia-noite a polícia perseguiu homens que estariam armados em um veículo páleo. Houve troca de tiros, houve troca de tiros com a AGU. Era por volta da meia-noite quando guarnições efetuaram o cerco. Na rua Cício Vasconcelos, há um veículo páleo de cor azul escuro, placa QDC 574 Tucuruí, Pará. Onde foram encontrados com os componentes deste veículo. Uma pistola .40, além de dois revólveres calibre .38 e muita munição intacta. Os elementos aí estão identificados, devidamente identificados, hein? Eles são Manuel Ramisson Santos Ferreira, de Rosário do Maranhão. Também envolvidos estão Joelson de Jesus Barbosa. Olha o nome da rua do cara, Afeganistão, do Icuí de Belém. Além dele, Samuel Fonseca Carneiro. Ele que é de Mojú, Pará. Esse armamento aí, de acordo com informações da polícia, esses meninos supostamente teriam envolvimento com o tráfico, né? Tá aí, eles foram presos, então, na rua Cício Vasconcelos. Uma rua já conhecida há muito tempo também, que apesar de ter muita gente boa em sua grande maioria, moradores aí, trabalhadores, a gente sabe também que tem pontos ali que são muito delicados para as informações policiais. Então tá aí, mais um trabalho da polícia, houve troca de tiros, menos mal que não resultou em morte para ambos os lados e cada um vai lá agora responder conforme prevê a legislação, o rigor da lei. Mas agora a gente vai mudar de assunto e vai trazer detalhes sobre uma semana em que a Rede Celpa está promovendo a renegociação e o parcelamento de dívidas. Com o intuito de diminuir o número de inadimplentes em Tucuruí, a Celpa resolveu promover uma ação durante toda essa semana que contará com vários benefícios, entre eles a renegociação e parcelamento das dívidas. A Celpa está com uma mega ação de negociação, essa negociação, o objetivo dela é que as pessoas que estão inadimplentes, os nossos consumidores que estão inadimplentes com a empresa, que eles se regularizem, entendeu? Então são parcelamentos que nós vamos estar fazendo negociações diferenciadas, dando desconto nas CNRs, no caso, parcelamentos bem flexíveis, renegociando situações onde o cliente não está conseguindo pagar suas faturas em dia. Em Tucuruí existe um número muito grande de pessoas que precisam regularizar a sua situação perante a Celpa. Nós temos um número bem considerado, ontem foi menor porque nós começamos a avisar ontem, mas hoje já o fluxo foi bem maior de pessoas procurando para poder fazer realmente os acordos de negociação junto à empresa. Os atendimentos estão sendo feitos aqui na agência da Celpa, localizado na rua Santo Antônio, próximo ao posto Liler Leão. Os interessados deverão procurar a agência de 8 às 18 horas, e o atendimento leva cerca de 15 a 20 minutos. É rápido, é imediato, a gente faz a consulta da conta contrato do cliente, verifica o débito e já negocia. Eu acho que chega em torno de uns 10 minutos no máximo, na mesa, porque faz o TCD, que é o contrato de parcelamento, é tranquilo, é rápido. A expectativa é de que ao final desta semana, os clientes inadimplentes procurem a agência para regularizar a sua situação. A gente fez essa semana de negociação exatamente com uma grande expectativa que os clientes nos procuram, para normalizar o seu débito. Essa ação, ela iniciou ontem e ela se encerra sábado, meio-dia. O horário é de 8 às 18, que o horário normal do comercial é às 17, então vai até às 18 horas. Colocamos mais duas pessoas para atender o fluxo dos clientes, para que ele não fique muito tempo aguardando para poder ser atendido. Nós estamos também com agentes espalhados em toda a cidade, e o atendimento não será só Tucuruí, é Tucuruí e região. Ou seja, os clientes que forem de Breu, Pacajá, Repartimento, Goianésia, que estiverem em Tucuruí, podem nos procurar, procurar um dos nossos agentes, que vai ter a mesma forma de negociação. Esta é uma grande oportunidade para quem quer ganhar descontos e ainda ficar em dias com a Celpa. Aqueles clientes que fez uma negociação e que ficou um pouco alta para ele poder efetuar o pagamento junto com a sua fatura, ele pode nos procurar, nós vamos renegociar essa dívida para ficar bem melhor para ele efetuar o pagamento, ou seja, ficar adimplente com a empresa. E quais são os serviços que estão sendo oferecidos? Bom, nós estamos negociando e renegociando faturas normais, CNR, que é o consumo não registrado, certo? Nós estamos também, além de fazer parcelamento, nós estamos cadastrando clientes na tarifa social de baixa renda, ou seja, aqueles clientes que tiverem cadastro de cada um único, Bolsa Família, nos procurem, tá? A gente vai cadastrar para poder também adquirir o desconto na tarifa de energia. Obrigado, Paco Martins, aí na reportagem Israel Batista, nas imagens. E é uma oportunidade ímpar que o pessoal tende, de repente, a tentar se livrar destes débitos exorbitantes da rede Celpa, né? Falando nisso, estava uma celeuma aí também, se seria votado no Congresso Nacional a medida provisória do governo Michel Temer sobre a privatização da Eletrobras. Vai para lá, vai para cá, agora retiraram da pauta novamente e ganha fôlego a questão que divide opiniões, é claro, sobre a privatização da Eletrobras. Eu sei que, enquanto isso, quem paga, pato e outras coisas mais, somos nós, consumidores. Aumento abusivo e absurdo dos combustíveis e a energia elétrica, então, nem se fala, né? Hora da gente falar agora do Eletro Mateus. Alô, alô, minha gente, você sabe que o Eletro Mateus tem aqueles móveis e eletrodomésticos e eletrodomésticos que são econômicos em relação à energia elétrica, exatamente. Você vai lá e vai ver, tem aquelas cores, aquela denominação toda bonitinha lá para você comprar um produto que você economize também. Tudo isso e muito mais, você já sabe, encontra no Eletro Mateus e por falar em economizar, tem o Crediário, que é o Credi Nosso e várias outras formas de pagamento, onde quem ganha sempre é você. Falei, Eletro Mateus e a sua tempestade de ofertas, tudo para fazer você feliz. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre o projeto da UEPA e ainda mais um caminhão que tomba na BR-422 entre Tucuruí e Novo Repartimento. Voltamos, minha gente, segundo bloco do TJ Regional da Tarde. Já, já tem o alô do telespectador. Tem bronca que o pessoal manda para a gente, tem alô, tem elogio, tem crítica e muito mais. Se você também tem a sua, mande aqui para o nosso WhatsApp 981050348. Hora de falar para você da Pará Fogo Extintores. Você sabe que existe aí um documento que o Corpo de Bombeiros emite, é o Habite-se. Você, amigo empreendedor, de repente ainda não adequou as suas instalações. Gente, prevenir é melhor do que remediar, né? De repente, um foco de incêndio ali, que Deus nos livre, você está lá com o extintor, correu, tem um extintor específico para cada situação, material elétrico ou madeira e tudo mais. E a Pará Fogo Extintores tem o nosso amigo Joãozinho de Maranhes, que tem expertise nesse assunto aí, vai orientar você. Além também de ter sinalização, placa, rota de fuga e muito mais. Falei, Pará Fogo Extintores, na Magalhães Barata, próximo à Câmara Municipal. Gente, mais um caminhão. Eu, inclusive, quero aqui cumprimentar a todos os trabalhadores de transporte que carregam na boleia do seu caminhão a saudade da família e na carroceria o progresso do Brasil. Eu quero primeiro aplaudir pelo fato de, em vários estados brasileiros, mais de 20 para ser mais específico, e bem aqui em Marabá nós tivemos manifestação também dos caminhoneiros por conta do que eu falei, aumento abusivo do combustível e agora a gente ter que presenciar cenas como essa. Esses vídeos foram enviados para a gente pelo nosso amigo Marcelo Mulhões, aqui do nosso Sistema Floresta, da Rádio Floresta, e você vê aí imagens na tela de mais um caminhão, mais um guerreiro que tomba nesse perímetro pequeno, nesse percurso entre o novo repartimento, Itucuruí, 65 quilômetros de vergonha nacional, sobretudo para esses deputados federais e estaduais também, que só aportam por aqui na época das eleições. A situação na rodovia BR-422 continua a mesma, precária, e enquanto isso vai aumentando o número de acidentes. Ontem, mais uma carreta carregada com verduras tombou no trecho entre Itucuruí e novo repartimento. De acordo com a informação de condutores de veículos, havia uma carreta quebrada na via e os caminhões estavam passando pelo lado. A lateral da estrada cedeu e essa carreta tombou. Uma verdadeira operação foi realizada para conseguir retirar o caminhão do local, com dois caminhões MUC para auxiliar. Tá aí, cena frequente. Agora, o dinheirinho do IPVA, todo ano, melhor dizendo, é cobrado. O documento, se estiver atrasado, é apreendido. É truculência e tudo mais, mas os governos não fazem a sua parte. Tá mais do que na hora de prefeitos, vereadores, todas as autoridades, sobretudo a grande massa, a população, se unir e fazer alguma coisa para ver se nós chamamos a atenção das autoridades. Tem até a previsão de uma audiência pública solicitada pela gente aí, para ver se vem o Ministério dos Transportes com sua representação aqui para Itucuruí. Vamos lá. Hora de mudar de assunto, falar de coisa boa agora. Falar de carajás da sorte, título de capitalização, realizando sonhos com você. Gente, 50 mil reais no quarto prêmio. Tem mais 50 mil no terceiro prêmio, no segundo e no primeiro. Tem 3 mil no segundo e 2 mil no primeiro prêmio. Sem contar que você ainda tem 20 chances diferentes de ganhar 500 reais. É bom ou não é? Então adquira já você também o seu título de capitalização. O carajás da sorte, realizando sonhos com você. Vamos falar de coisa boa agora, de iniciativas que fazem a diferença. Mais uma edição do projeto Brinquedoteca. É um projeto desenvolvido pelos alunos, os acadêmicos do curso de Educação Física da Universidade do Estado do Parauepa, Campus Tucuruí. Brincadeiras, teatro, cinema, leitura e muito mais. Que verdade é essa que permite? Alguém me presenteou? Este é o motivo do meu caso. Tem salvado muitas pessoas. Por isso fui premiado. Esta já é a oitava edição do projeto Brinquedoteca, voltado especialmente para a criançada. Faz parte da disciplina Fundamentos Médicos do Jogo, onde os acadêmicos de Educação Física vêm desenvolvendo o trabalho, aprendendo que brincadeira é coisa séria e muito importante para toda criança. A criança precisa brincar para poder se desenvolver de uma maneira geral. Então a gente monta essa Brinquedoteca exatamente para mostrar essa função que tem o brincar. Então a universidade propõe isso para a comunidade. Espaços decorados, repletos de diversão e aprendizado. As atividades desenvolvidas foram voltadas para as crianças na ludicidade, de aprender brincando. Então a gente fez bastante espaço de brincadeira, aproveitando para tirar a tecnologia do dia a dia, tirar realmente essa realidade, porque o tema foi super heróis. Então a gente tentou buscar essa ludicidade para as crianças, para elas aprenderem brincando. A gente desenvolveu Amarelinha, Pula Pula, Abate Caverna, a gente fez filme com elas e outra apresentações, teatro de super heróis. Então foi isso que a gente buscou, tirar as crianças da realidade para que elas possam voltar a brincar, voltar a ser criança, porque brincar é fundamental para o crescimento da criança. Os acadêmicos do curso de Educação Física da UEPA, Universidade do Estado do Pará, Campus do Curuí, apresentam o projeto Brinquedoteca 2018 com o tema super heróis. A gente escolheu o tema porque é uma coisa que as crianças realmente gostam muito, que é o tema heróis, que é, eles assistem muito isso, que a maioria das crianças hoje em dia, como ela falou, eles ficam muito em casa, assistem muita televisão, ficam no telefone. Então foi algo que a gente escolheu porque elas gostam muito. Aqui, além de muita diversão, os acadêmicos também são avaliados. A Brinquedoteca, na verdade, ela compõe várias atividades, né, então é um espaço que ele pode ser tanto aberto ou fechado, em que as crianças brincam bastante, porque é isso que elas têm que fazer mesmo. E os acadêmicos de Educação Física da turma de 2018, então são eles que propõem esse espaço para a comunidade. E ela vale exatamente como uma avaliação, né, já mostrando o professor trabalhando nessa área e também tendo a possibilidade de montagem de uma Brinquedoteca. Tá aí, são iniciativas que fazem a diferença, pessoal do ambiente acadêmico que rompe as fronteiras da academia, da universidade e vão até a comunidade levando esses serviços essenciais. Parabéns de verdade. Hora de mandar alô para os telespectadores, você que manda aí a sua mensagem para a gente. Helena, ela quer pedir para o secretário de saúde dar uma fiscalizada no posto Mercedes Barroso. Muita sujeira, diz ela, telhado, telhado com muita sujeira, muita lesma no piso com a parede do posto, etc., lá no bairro da Matinho, ok, Helena? Fica tranquilo que nós vamos, vou passar isso aqui direto para o secretário também. E vamos fazer uma visitinha aí também, nos aguarde. Léo da Coab, mandando um abraço para toda a sua família e para a sua filha Nicole. Ele manda um beijinho. Jaque da Vila Peniel. Eles foram arrumar e não prestou as lâmpadas da Peniel. Mesma bronca de ontem aqui também, né? Lá na Rua Chifre de Ouro. Rua Chifre de Ouro. Como é que é o nome da rua mesmo? De verdade, gente. Manda o nome da rua. Rua Chifre de Ouro no Jardim Bariluce. O pessoal está pedindo que a Secretaria de Obras faça alguma coisa pelos moradores, tá? A pessoa não se identificou aqui, mas está registrado. Rua Chifre de Ouro. Boa tarde, meu amigo Nilvan. Aqui quem fala é a Joelma do Palmares. Alô, meu povo do Palmares. A Rua Príncipe da Paz está na escuridão. Os ladrões estão aproveitando para levar o celular. Disfarçado de mototáxicos, mas não pode, né? Tem que pegar esses bandidos que ainda ficam manchando a categoria de verdadeiros guerreiros e trabalhadores, que são os mototaxistas, né? Por favor, ajuda a gente. Aqui no Palmares, Rua Príncipe da Paz. É iluminação pública. Com a palavra, a Prefeitura, por intermédio da Secretaria de Obras e o Departamento. Alô, Daniela Anacoab. Muito obrigado. Está mandando beijo para todo mundo. Olha a Duda aí na tela. Marcelino Alves, no bairro da Conquista. Também solicita iluminação pública. Isso aqui é lá de Breu Branco, né? Marcelino Alves, no bairro Conquista de Breu Branco. O Carlos de Breu Branco pede iluminação pública lá no bairro Conquista, na rua Marcelino Alves. Certo? Eles querem iluminação pública lá. Alô, alô, Breu Branco. Travessa W1, quadra 7, entre Pimental e Tancredo Neves. Tudo no escuro também. Cinco anos sem luz. Meu Deus do céu. Eita, eu vou te contar. Grande José. Que vergonha, né? Cinco anos numa rua sem lâmpada. Uma administração de uma cidade dessa, tão pujante, tão rica. Quero pedir ronda policial durante a noite, na rua João Pessoa, atrás do polo esportivo. Muitos jovens usando droga constantemente, de cara limpa. Quem fica constrangido é com medo é a população. Olha, a polícia tem que dar uma chegadinha aí, né? Parabenizando o meu esposo que faz aniversário. Dinho, Paula do Mangal. Parabenizando o Dinho, seu esposo. Aí também na tela, essa princesinha Ingrid no Getate. E toda a família ligada. Ela manda alô para os seus avós que estão na ilha do Madruga. Pessoal das Ilhas que sintoniza a gente também. TJ Regional, alô, Nilvan. Pedimos providência do Ministério Público sobre essas motos com descarga alterada. Cadron, muito barulho. É o Gilson do Terra Prometida. Wesley, Lohano, Santa Mônica. O netinho da Celina tem 23 dias de nascida. Esse bebê lindo, lindo, lindo. A Palmas tem mensagem hoje, hein? Aldemira Emílio. Obrigado pela força e atenção. A nossa rua já está clara. Meu Deus do céu. Bota aí, pelo amor de Deus, o negócio daquela musiquinha do Aleluia. Obrigado aí o pessoal do Departamento de Iluminação Pública da Secretaria de Obras. E tiraram em Túlio também. Aí é milagre em dobro. Parabéns ao pessoal aí da Prefeitura, né? Até que enfim, a gente tem um parabéns aqui também. Pessoal lá da Nova Matinha, ligado aqui no nosso programa também, mandando um alô para o pessoal do Ligeirinho. Aqui tem uma mensagem da nossa telespectadora, mas ela não se identificou. Ela não se identificou. De qualquer forma, a gente tem um número. Vamos lá. Ela diz assim, promessa é dívida. Tempo da campanha, o prefeito Arthur Brito, diz ela, e sua comitiva vieram no Colinas e fizeram a promessa. Se o Jones ganhasse, Jones, coitado, está até morto já, né? Eles iriam fazer uma ponte de madeira no centro da cidade. O prefeito falou, se viessem ali tirar, nem que teriam tirado o bolso, era um negócio mais ou menos assim, né? Enfim, um foi morto. O outro sentou pouco, o outro assumiu. É uma bagunça grande esse negócio aí, viu? Enfim. Tá, para finalizar, um alô para o Edvan, o seu cunhado é ali, manda um alô aí para o meu cunhado, ele e para mim, é o Edvan, ok? Gente, obrigado por todas as mensagens. Muito obrigado mesmo. Amanhã a gente põe mais mensagens do telespectador. Daqui a pouco, nós vamos falar sobre capacitação profissional. Não saia daí depois do intervalo. Estamos de volta. Terceiro e último bloco do TJ Regional da Tarde. Vamos agora falar com a Mariane Dias. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Nilvan. Boa tarde a você e a todos os telespectadores. É um grande prazer estar aqui no seu programa, de grande audiência, para falar de coisa boa, né? A gente sabe que nosso país está passando por uma dificuldade muito grande, mas que a gente não pode se abater. A gente tem que procurar se qualificar cada dia mais. E o Instituto Brasil Profissional, que está há 13 anos no mercado de trabalho, vai completar 14 anos agora, dia 9 de novembro, está trazendo para você de Tucuruí uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. A gente está com quatro cursos super bem empregativos. Para você que está fora do mercado de trabalho, que está precisando se qualificar, ou para você jovem que vai aderir ao mercado de trabalho há um pouco tempo, então a gente está com quatro cursos, que são auxiliar de farmácia, auxiliar administrativo, atendente de hospitais e clínicas médicas e operador de caixa, que hoje toda grande e pequena cidade tem bastante esse mercado de trabalho. Ou seja, é para investir em um curso que de imediato você que está nos acompanhando já pode conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Hoje o grande problema de muitos desempregados, né Mariane, é o fato de não terem capacitação. Brasil Profissional chega para acabar com isso. Chega para acabar com isso. E o melhor, um custo super pequeno, porque a gente sabe que a dificuldade do brasileiro está muito grande, então não adianta a gente montar um curso onde ele vai ter que investir muito e não ter retorno. O nosso curso está totalmente ao contrário disso. Você vai ter um investimento pouco, que é só no material didático, e numa taxa pequenininha para pagar o seu certificado de manutenção do curso, e em pouco tempo, porque o nosso curso é de capacitação inicial. Então a gente vai te dar toda uma base para você entrar no mercado de trabalho, e daí em diante você poder fazer um técnico superior, um mestrado, um doutorado, e nunca parar de estudar. Hoje fala-se muito a respeito de educação continuada, que é justamente o que você falou, né? Mesmo que a pessoa se forme, ela continua estudando e ampliando as possibilidades de sucesso, né Mariana? O que vocês propõem é o início, porque a gente sabe que tem muito jovem agora que não teve nem a oportunidade de trabalhar e nem de se qualificar. Então quando vocês oferecem isso com preço camarada, é a grande chance, né? Verdade. Assim, eu acredito, eu como Mariana acredito, que oportunidade existe sim. Hoje existem vários meios de trabalho, tem o jovem aprendiz para quem quer iniciar a sua carreira. Então assim, a gente tem que realmente se qualificar. E é isso que a nossa instituição está trazendo, a base, toda uma base em áreas super bem empregativas, que o comércio adere bastante, para você então deslanchar, porque o conhecimento, Nivan, é crucial, você nunca pode parar de estudar, porque é uma coisa que ninguém nunca vai tirar de você, o seu conhecimento. Que legal. E o curso vai funcionar no local estratégico também. Bem fácil de achar. Explica para a gente. A gente está lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ali na rua Rio de Janeiro, número 129, atrás da ação social. Não tem erro. Você vai na rua ali, atrás da ação social, a gente vai estar lá, vai ter um pessoal para te receber, e fazer a sua inscrição. A inscrição é um quilo de alimento não perecível, e achar o que são seus documentos. A escolaridade é livre, alunos a partir de 13 anos já podem iniciar o nosso projeto. E eu tenho certeza que esse projeto vai mudar a sua vida, como mudou a minha. Que legal, que bacana, gente. Repetindo, olha ali, tem a Avenida Brasília, na ação social, aquela rua da assistência social, da ação social, a rua Rio de Janeiro, e a de trás. Isso, a de trás. Bem fácil de achar. Bem fácil, não deu. A gente vai estar lá em horário comercial, de 8 às 12, e de 2 às 5. Quem não tiver disponibilidade de ir lá, ou morar um pouco distante, pode estar entrando em contato comigo, pelo WhatsApp aqui, e reservando a sua vaga, que você não pode deixar essa oportunidade passar. Porque minha mãe costuma dizer que oportunidade não bate na nossa porta duas vezes. Diz que ela é até careca, né? Passou, você não tem nem como agarrar no cabelo. Pois é. Então, gente, tá aí. Lembrando, eu quero só que a Mariane Dias nos relembre quais são os quatro cursos mesmo. A gente tem quatro cursos tops de linha no mercado hoje, que é auxiliar de farmácia, auxiliar administrativo, atendente de hospitais e clínicas médicas e operador de caixa. Você pode fazer um curso, como você pode fazer os quatro, mensalidade gratuita. Você só vai adquirir o seu material de idade porque pagar uma taxa bem pequenininha pelo seu certificado. Nosso certificado, meu bom, ele vem válido em todo o território nacional, então você não precisa se prender aqui. Vem com 40 horas aulas, que serve como prova de título em concurso público. E pra você que é universitário, o curso extracurricular. Que bacana, gente. Então, vamos lá aproveitar. O telefone tá aqui no nosso rodapé na tela. A Mariane Dias também estará atendendo com a sua equipe no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, lá na rua Rio de Janeiro, bairro Bela Vista, rua atrás... Da ação social. Então, corre, não perde tempo, venha fazer o melhor curso da sua vida. Legal. Obrigado, Mariane Dias, pela sua participação aqui com a gente. Ela que representa o Brasil Profissional, o instituto que leva a capacitação pelo Brasil afora. Valeu! Eu que agradeço. Uma ótima tarde. Gente, encerramos aqui o TJ, a edição de hoje, TJ Regional da Tarde. Amanhã voltaremos, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.